Sim, sim, sim. Acho que temos aí uma série de conteúdos, temos realmente uma avalanche de novos dados, novos sites, novos conteúdos e que é como você falou, né? Muitas vezes a gente sente que o comboio passa por cima da gente e esquecemos de identificar realmente para quem eu quero falar, né? Então, às vezes, muitas pessoas começam a falar pensando somente no que elas mesmas querem receber e aí acabam sempre pensando e criando conteúdo para si próprio, só que você só compra de você mesmo, né? E o outro ponto nessa cascata de conteúdo, nessa enxurrada, é realmente saber discernir e seguir o seu caminho para alguma coisa, né? É como um aprendizado, né? Então, eu preciso entender que eu vou começar como os miúdos, né? Começo lá entendendo, depois fico adolescente, fico adulto e assim por diante. O grande erro que eu vejo é que muita gente vai direto para o adulto, né? Ou seja, esquece que o produto ou o seu site ou o seu canal precisa passar por uma maturidade, né? E aí deixa a fase de criança, deixa a fase de miúdo, deixa a fase de adulto e já quer sair vendendo, vendendo, vendendo. O que acontece é que aí o seu produto, o seu conteúdo não tem aderência, né? As pessoas não entendam o que vai falar, o que vai fazer, né? Então, não fica nada bom seguir por esse caminho, né?